Abriu, deu condição, foi um, foi dois, olha que lindo, aí Daniel Tigrissata agora nos comentários do Isar Ribeiro. Então tá aí, fã do Rodeio Cristal, agora que você sabe tudo, você pode virar pra sua namorada e fala, vou virar um cowboy em touros. Dá um beijo nela e fala, amor, eu te encontro por aí nas etapas do Circuito Cristal.